Aliás, hoje eu escrevi deputado Gileno e um monte de gente. Falei, não, ele não é deputado ainda, não sei o que e tal, mas foi só para testar a audiência, viu? Teve o Zé Pauleira, o Gilson, um monte de gente. Não vou falar o nome todo, porque não vou lembrar de todo. Mas foi uma forma carinhosa. Deputado Gileno Gomes. Roberto, agradecer a oportunidade mais uma vez aqui no Tribuna Livre. Parabenizar você, Roberto, e toda a equipe do Tribuna Livre pelo trabalho que faz aí, levando mensagem para a população da nossa cidade. Parabenizar todos os internautas aí, todos aqueles que nos assistem. Então, eu vou pedir aqui para o Rona Frangão, aqui o Walter Denobili, Margarida Henning, Wagner Nascimento. Vamos compartilhar, vamos pelo menos, o Gileno merece pelo menos uns 200 compartilhamentos aí. Vamos contar a partir de agora, tá certo? Fagner Nascimento, dando boa noite para o Gileno, Margarida Henning, o Rona Frangão também dando boa noite, o Walter Denobili mandando um abraço para o deputado Gileno, Fagner Juarez Barros, deputado Gileno, estamos juntos e misturados, Guarulhos. Nas urnas, Lucinê Guarulhos, Lucinê, é isso? Lucinê Guarulhos. Boa noite, Roberto. Boa noite a vocês e a todos. Então, vamos compartilhar muito aqui. Gileno, nós estávamos falando sobre o esporte, eu falei para o Carlinho, que é do Guarulhense, da importância do esporte e o quanto existe um custo-benefício muito vantajoso para o governo que investe em esporte. Você tira a crença das ruas, você dá um destino, né? Na realidade, Roberto, eu ouvi aqui, vocês tinham o Carlinhos, Carlinhos do Guarulhense, até parabenizar o Carlinhos pelo trabalho que faz aí, o trabalho social no esporte, que é muito importante. Agora, infelizmente, Roberto, a Secretaria de Esporte, hoje, não vou nem falar que é culpa do secretário. Os investimentos sempre foram diminuindo na questão da pasta da Secretaria de Esporte. e infelizmente, hoje, nós não estamos vendo um trabalho direcionado às crianças e aos adolescentes da nossa cidade. O esporte social, escolinha de futebol, com apoio da Prefeitura, infelizmente, a gente não está vendo isso aí. Infelizmente, o investimento no esporte da nossa cidade é muito pequeno. Eu vou até peço, o prefeito, a gente sabe que ele acompanha aí, sempre está apoiando, mas o esporte, esporte é saúde, Roberto. Esporte, o que você faz no esporte social, às escolinhas de futebol, em várias modalidades, do esporte da nossa cidade, a ginástica, olímpica, acrobática, o basquete, todas as modalidades têm que ter um apoio muito maior nas categorias de base. E é isso que o esporte da nossa cidade precisa ter. Infelizmente, hoje, o investimento está sendo muito pouco nessa área e quando você investe no esporte, você economiza na saúde. E isso é muito importante. E não só isso, a criança está estudando, ou no período da manhã, ou da tarde, e ocupa o outro espaço para fazer atividades físicas, que isso é muito importante para as crianças e os jovens da nossa cidade. Eu diria até mais, viu, Gileto, com relação aos idosos. Muitas vezes, eu cheguei a falar com o nosso querido e saudoso secretário, nosso senhor de Souza, que as piscinas dos céus, deviam ser também utilizadas pela Secretaria de Esporte. E também, eu falava sobre a questão de ter algumas piscinas aquecidas para também ajudar os idosos, porque o esporte também é importante para a pessoa que já chegou na idade mais avançada. É, infelizmente, né, Roberto? A gente está tendo alguns problemas. Tudo bem que tem muitas atividades esportivas, de várias modalidades, e agora nos céus. Com também piscina, para a população, trabalho, natação, que é muito importante também. Mas diretamente o esporte, eu acho que deveria ter um investimento maior. A gente vê lá a questão do Sideroque, que é ligado ao esporte da cidade, fisioterapia, na área da saúde esportiva também, que é muito importante. A gente vê que você praticamente não vê mais falar. Dá para reformar lá, reforma, não reforma. João do Pulo, a questão da piscina também do João do Pulo. São coisas que tem que colocar isso aí para trabalhar e atender a população, porque assim, mesmo com esse trabalho em vários céus da nossa cidade, que é muito importante para as crianças, os adolescentes, e toda a população da nossa cidade que pratica atividades esportivas, culturais no céu, que é muito importante. Você vai lá no céu continental, é um próprio, que dá gosto você entrar lá, Roberto. Dá gosto você entrar lá e tem atividade constantemente. De dia, final de semana, você passa lá, você passa ali no Mirante, você vê lá a população utilizando o espaço, as piscinas lá, um lugar muito bonito, que lá de cima você vê a Avenida Paulista. Tem uma visão muito bonita, aquele céu. Foi muito bem planejado. E uma obra totalmente sustentável. Então, isso é importante para a nossa cidade. Agora, o esporte, a Secretaria de Esporte, tem que ter um investimento maior. Porque assim, Roberto, não adianta também. Independente de você põe, independente de quem esteja à frente da pasta na Secretaria de Esporte, se não tem recurso para fazer, fica difícil também, né? É verdade. A versão feitosa aqui, boa noite. Falou, cadê meu deputado? Opa, chegou aqui a versão dando boa noite para nós. Forte abraço ao deputado. Luiz Carlos Peninha também está mandando um abraço aqui. O Everson está falando. Pergunta, Gireno, fale sobre vários cursos profissionalizados oferecidos pela Acaepa. Acaepa é a Associação Cultural. Você tem uma associação? A Associação Cultural do Jardim Paulista e Adjacência. Que a gente tem um trabalho lá já faz muito tempo. Não só eu, né? Quando vereador, desde 2005, quando eu assumi o primeiro mandato, Roberto, nós assumimos lá a Acaepa. Estava tudo abandonado lá, um lixão danado. Reconstruiu com o apoio de alguns amigos, alguns comerciantes. E retomamos o trabalho lá social naquela associação, na Rua Manuel de Abreu, número 17, no Jardim Paulista. E até hoje tem um trabalho social lá. Tem alguns cursos profissionalizantes na área da estética. em vários cursos. E agora, a partir de março, agora retoma, né? Porque nós tivemos problema da pandemia. Teve que parar a maioria dos trabalhos lá, ô Roberto. Ficou só atendendo algumas demandas na área social e algumas necessidades da população de toda a região. E alguns cursos parou. Aí, no final do ano, voltaram alguns cursos. Tinha alguns cursos que estavam parados. A população que participava dos cursos não tinham terminado. Aí terminou, teve a formatura. Agora, semana passada, desse pessoal que estava parado em torno de 70, 80 alunos. E agora, a partir de março, retoma com um trabalho muito mais amplo, com vários cursos, vários trabalhos, balé. E vários trabalhos na área dos cursos lá da associação, que é muito importante para a população. Muitas pessoas chegaram lá, sempre a Sandra teve a frente lá, apoiando lá e fazendo um trabalho. Hoje, como vereadora, continua trabalhando lá. E é um trabalho que a população participa muito. E a população precisa. É muito importante, Roberto, a população ter uma oportunidade de fazer um curso. E muitas vezes, em curto tempo, ela está aí no mercado de trabalho, trabalhando na sua própria casa, ou abrir um salão de cabeleireiro, de estética. É uma forma incrível de ajudar. Quem está nos acompanhando aqui, deixa eu ver aqui, pelo Instagram. Cláudia Papoto, boa noite, senhores internautas. Concordo plenamente com você, Roberto. Investir na pessoa idosa é cuidar do próprio futuro. Verdade, aqui. Tiago também está conosco. Tiago Matos. Claudinha Papoto ainda fala aqui. Ela estava falando o que aqui, meu Deus do céu? Ela está dando boa noite e ela falou... O que, meu Deus? Ela está falando sobre a pessoa idosa. Exatamente. Aqui está mandando um abraço muito especial para o Gileno, Claudinha Papoto. Um grande abraço para a Claudinha aí. O pessoal nos acompanhando pelo Instagram também. E quem está aqui, Alessandra Palmas de Andrade. Obrigado, Roberto, por trazer o Gileno Gomes. Roberto Martins, Gileno, foi um grande deputado para Guarulhos. Fagner Nascimento. Roberto, está dizendo que você está sempre presente, Juarez Barros. No dia 6 do 3, começa a primeira Copa Sub-35 na Arena Bela Vista, aqui nos Pimentas. Apoio cultural, Gileno, é isso? A gente sempre está apoiando o esporte, né, Roberto? Sempre participando e sempre próximo do esporte da nossa cidade. E a gente vai continuar trabalhando e sempre que puder, dentro do alcance da gente, a gente vai estar dando apoio e sempre próximo, participando de perto do esporte da nossa cidade. Nosso amigo Gaza está nos acompanhando. Gaza, vamos compartilhar aí, pelo menos 200, hein? Alessandra Palmas, trabalho de seriedade e compromisso. Alunos formados e felizes. Gratidão, Sandra Gileno, por esse trabalho digno. E a Sandra Gileno está nos acompanhando. Ela está pegando o time no seu pé. Isso é importante, né? Dando audiência para nós aqui. Grande abraço à vereadora Sandra Gileno. Ô, vereadora, vamos compartilhar aí também o nosso amigo Gileno. A Margarida Henning está dando parabéns aí. Neuza está falando do trabalho social da CAEPA. Donizete Santos também, Gileno, com a força do povo. Toquinho, está dizendo que você um dia vai ser prefeito em Guardiola. Você pensa nisso ou não? Olha, nada é impossível, né, Roberto? A gente tem que trabalhar e sempre acreditar que um dia a gente pode chegar e vamos continuar trabalhando. É, é importante também. Uma coisa que eu falo aqui, e eu estou falando já há algum tempo, Gileno, testemunha disso, pessoal. Nós temos que escolher gente de Guarulhos. Essa semana, Gileno, tive uma informação através do vereador Geraldo Celestino, de que o governo do estado está desativando o 44º Batalhão de Guarulhos e parte do efetivo vai para o 31º. Se nós tivéssemos um grupo de deputados da cidade lá, isso não teria acontecido, entendeu? Porque o pessoal, os deputados não iriam deixar. E eu vou falar uma coisa séria para vocês, gente. Isso é para vocês perceberem. Nós jogamos votos para fora da cidade e agora não tem ninguém para poder brigar com o governador para deixar o batalhão aqui na cidade de Guarulhos. Imagina se nós tivéssemos uns 10 deputados, sabe? Uns 10 deputados brigando pela segurança. Então, tem que pensar muito nisso, Gileno. Uma notícia muito triste do desativação do 44º Batalhão de Guarulhos. Não resta dúvida, Roberto. A questão da segurança na cidade de Guarulhos, a maior cidade do Brasil, maior do que muitas capitais. E, infelizmente, está ficando para trás em algumas situações. É o que você falou. Muitas vezes o pessoal votou num candidato de fora e ele muitas vezes vai representar a região dele. E esquece a nossa. Só lembra num período eleitoral. Então, a população tem que analisar direitinho e pesquisar os candidatos da nossa cidade e votar nos candidatos da nossa cidade. Porque a importância de deputados estaduais, a nossa cidade, hoje com mais de 900 mil eleitores, uma cidade com 1.404.000 habitantes, poderia ter seis ou até mais deputados estaduais aqui da cidade. Quatro deputados federais para representar a cidade e buscar recursos a nível federal. E os deputados estaduais a nível estadual. É isso aí que é o papel do deputado defender os interesses da cidade na esfera estadual. Poderia ter mais gente defendendo e buscando para não fechar o 44º Batalhão da cidade de Guarulhos. Exatamente. Porque, na realidade, você vai na região de Campinas tem mais batalhão do que aqui na cidade de Guarulhos. E acredito que muito mais representatividade na área da segurança. E isso é muito importante. Então, Roberto, a gente muitas vezes vem aqui no programa e passa isso aí para a população. A gente sabe que você também sempre está passando essa informação para a população, que é muito importante, mas muitos aparecem aqui. Agora, daqui para frente, já começa a aparecer muitos de fora aqui. Tem gente que conhece o aeroporto. Tem alguns que nem o aeroporto conhece, Roberto. E leva uma quantidade de votos para fora e, infelizmente, vai representar outras regiões. Você vê, a semana passada, Roberto, agora, no comecinho do mês, o governo do Estado pagou mais uma emenda minha para a causa animal. Uma emenda que estava aí, que foi indicada alguns anos atrás, no mandato de deputado, e pagou há poucos dias para a causa animal, que é uma questão muito importante, que preocupa a cidade. Então, tem algumas emendas ainda na área da saúde, como eu sempre falo aqui, e isso é importante. Quanto mais deputados estaduais tiver da cidade de Guarulhos para representar uma cidade que é tão importante para o Estado, para o Brasil e para o mundo, Roberto. O mundo passa por Guarulhos. Temos o maior aeroporto da América do Sul em Guarulhos. E, infelizmente, a representatividade aqui acaba menor do que outras regiões. Pega na região de Sorocaba, tem mais deputado do que aqui. Isso. Campinas, muito mais. E Guarulhos, às vezes, fica para trás nessa situação. E é importante a população analisar direitinho e pesquisar. Hoje é tão fácil você pesquisar quem é o candidato, quem é a pessoa, se ele já representou, o que ele representa para a população. Isso aí é só entrar ali no Google, você vai saber e o que o deputado Gileno também já representou para a cidade de Guarulhos e para o Estado. Isso é importante. Saber quem é. E, muitas vezes, falar, eu não simpatizo com o Gileno. Analisa outro candidato da nossa cidade. Tem vários candidatos. Você pode dar um voto de confiança e cobrar. Tem que ser de Guarulhos. Tem que ser de Guarulhos. Não adianta o cara que vem de 4 em 4 anos dar um oi para nós e depois dar um tchau. Não, não, não. O Rodrigo Moreira está dizendo que renasceu o Gileno de 4 em 4 anos e ele aparece. Olha, se você ver no nosso programa, não estou aqui para defender também, não, se ele não viesse, o Gileno sempre esteve aqui presente no nosso programa. Como é que você comprova isso? É só você ver na nossa playlist do nosso programa Tribuna Livre e também perguntar para o pessoal do esporte se ele some ou se ele sempre está nos campos de futebol. Roberto, tem gente que aparece na rede social nesses momentos que é igual esses fake que está acontecendo aí. O cara não sabe o que ele fala, não conhece a política, não conhece as pessoas e vem na rede para criticar coisa que, assim, é inverdade. uma, quem me conhece sabe. Isso, a gente está aí sempre participando, é sábado, é domingo, é de manhã à noite, então o que acontece? Eu acho que ele não me conhece, eu acho que ele não anda na cidade de Guarulhos, por isso que ele está falando isso. Não sei nem de onde ele está assistindo a entrevista, viu, Roberto? Ricardo, perguntando sobre rachadinha para o deputado, tem alguma opinião? Não, não pode. Eu vou ser sério para você, Roberto, essa aí é uma questão que eu acho que nem vou comentar sobre isso, porque é uma coisa que, infelizmente, eu acho que não é o momento da gente estar falando dessa situação. Eu não participo disso aí e se tem alguém que participa, não sou eu que vou julgar isso aí, né, Roberto? Pessoal, está acabando o nosso tempo, vou ver se eu trago também a vereadora Sandra Gileno, que ela me abandonou, vamos ver se trago ela aqui, pessoa que tem um trabalho bacana. Eu não consigo trazer todos, porque tem muita gente aí que não gosta de dar entrevista, mas o pessoal que gosta, eu sempre convido, sempre estou aqui trazendo. se você quer ver outras entrevistas do Gileno, é só procurar no nosso canal Tribuna Livre Guarulhos, tem uma playlist, tem desde dois, desde quando, hein, Paulo? 2010? 2010, 2009, você vai ver que desde o começo o Gileno sempre dava um jeitinho de aparecer aqui, todo ano ele vê umas quatro, cinco vezes. Essas pessoas sem informação, que eu até falei um pouquinho antes, né, de um certo comentário aí, se a pessoa entrar no Google e procurar ali, ela vai me encontrar na rede social em vários lugares da cidade e do Estado também. Então, eu acho que não tem como a gente mentir, né? Não. Obrigado, Gileno, acabou nosso tempo. Quem quiser falar com o Gileno, como é que faz? Eu que agradeço, Roberto, eu sempre deixei aqui o meu celular para a população, é 943121799. Música